...estão demarcando pra vocês, tá bom? Assim os livros sempre estarão voltados pra vocês, não expulsam a cabeça, ok? Passou por este caminho, vocês vão encontrar estas portas aqui na parede, tá? As portas grandes abrem, as pequenas não, tá? Digo isso especialmente por conta das crianças. Elas vão direto nas pequenininhas e não conseguem abrir, né? Aí elas ficam chateadas. Então vamos ajudá-las a abrirem as portas grandes, tá certo? Passou, molhou o que tem nas portas, os conteúdos? Vamos fechando-as novamente, e os próximos terem as mesmas experiências de sensações que vocês, tá bom? Passou das portas, elas vão chegar no barco. Pode entrar dentro do barco à vontade pra tirar foto, tá? Não é só pra criança não, os adultos também podem entrar lá. Gostou disso, né? Ela só aqui, ó. Só que a cabeça é incrível pro gato, hein? Só ela que vai entrar no barco? Ninguém gostou da informação? Ah, isso tá bom. Passando o barco, nós vamos chegar aqui naquela cortina. Experiência Alice. Naquela cortina em diante, eu espero que vocês não se sintam só dentro de uma exposição, mas realmente dentro da experiência de serem Alice no universo dela, tá? Se não tiver ninguém pra recebê-los aqui do lado de fora da cortina, aguardem um minutinho que vai vir o monitor e vai levá-los pra próxima etapa, tá? Não entrem sem ele, tá bom? Aproveitem ao máximo que cada ambiente, pois o percurso é único, não pode retornar de uma sala pra outra, tá? Passou da cortina, não pode mais retornar, tá bom? Todos esses desenhos espalhados por essa sala foram feitos à mão, a caneta, especialmente pra esta exposição. Espero que vocês gostem do que vão vir aqui também, tá bom? E nesta primeira bancada aqui de frente pra mim, quando vocês forem passar, dêem um olhar no livro de capa azul, uma foto bem no centro da capa. Essa foto é da verdadeira Alice, tá certo? Ela realmente existiu, tá? Pode tirar foto por toda a exposição, tá certo? Vocês estão animados? Sim! Sim! Rafa, melhorar! Vocês estão animados? Sim! Nossa, saiu alguma coisa mais boa? Sejam bem, pessoal, uma boa exposição. Obrigado por vir. Cadê a verdadeira Alice? Ah, não. Olha a Alice verdadeira. A Alice nova. É ela. Eu não sei, mas... Ei, moça, dá um tchau aqui pra mim. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Olha a Alice. Ai, gente, que bom. Eu não sei, Luiz. Eu não sei. Eu juro que eu entendi. Não é loira, né? Aqui pela foto também não dá pra pegar loira, né? Tela. Você tá muito duro. Eu vou dar uma desenho. Não sei, mas você está aqui não dá pra pegar um banana. Tudo bem. Não sei não. Tchau, tchau.